Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, infelizmente mais um pai de família, mais um caminhoneiro, perdeu a vida nas estradas do Brasil. E esse caminhoneiro que não teve o nome divulgado em reportagem nenhuma que eu procurei, ele vinha talvez ali numa boa pensando na próxima entrega, pensando talvez até na volta para casa, eis que de repente surge um carro voando na sua frente e acerta o parabrisa do seu lado. E ali de uma forma totalmente abrupta se encerra os sonhos, os projetos e os planos que esse caminhoneiro tinha pela frente. Pois é, as câmeras de segurança de um estabelecimento às margens da rodovia Antônio Romano Skin Cariol, a SP-127, entre Serquilho e Tatuí, registraram o acidente que, infelizmente, matou o caminhoneiro e deixou uma mulher ferida na manhã desta segunda-feira, dia 21. Segundo a concessionária que administra o trecho, a colisão ocorreu no quilômetro 110 da via. Nas imagens, como vocês podem ver, é possível ver o veículo que aparece derrapando, invade o canteiro central e atinge a carreta cegonha que vinha no sentido contrário da pista. Com o impacto na cabine da carreta, o carro que já havia capotado há várias vezes, bateu e capotou mais uma vez e voou e caiu praticamente no canteiro central. E conforme o corpo de bombeiros e as imagens que nós vimos aí, infelizmente, o caminhoneiro ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente. A motorista foi retirada do carro baixo que pegou fogo logo em seguida. Ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento à UPA de Tatuí e, segundo a reportagem, o estado de saúde dela é estável. Bem, pessoal, apesar dessa reportagem dizer que o estado de saúde da motorista era estável, alguns comentários onde esse acidente foi compartilhado diz que o estado de saúde dela era grave. E também, segundo a concessionária que administra o trecho da rodovia, as faixas foram interditadas, mas foram liberadas logo no início da tarde. A reportagem também entrou em contato com a empresa responsável pelo caminhão, mas não obteve retorno até a conclusão dessa reportagem. E eu também, pessoal, eu procurei aí em vários locais, procurei no Google, procurei no Instagram, procurei no Twitter e até no Facebook. Mas, infelizmente, não consegui mais informações aí sobre o local do velório do caminhoneiro, de que cidade ele era, o nome dele. Não consegui nenhuma dessas informações. E não foi por falta de empenho, não. Eu procurei porque eu queria deixar aqui registrado o nome dele direitinho, né? Mas vocês podem me ajudar também com isso. Se vocês souberem alguma informação aí do nome do caminhoneiro, né, de que cidade, local de velório, se vão fazer alguma homenagem, deixa aí no comentário que eu vou fixar ele aí pra todo mundo ver. Um detalhe que eu esqueci de falar no vídeo é que esse caminhão, ele prestava serviço aí pra Tegma, né? Então era um cegonheiro agregado aí da Tegma. E eu também não consegui, pessoal, mais informações sobre o estado de saúde atual da motorista que se envolveu nesse acidente. Mas, claro, aqui nós estamos aí também torcendo para que ela se recupere o mais breve possível e possa explicar também até para as autoridades o que teria acontecido se ela foi fechada por algum veículo, se um pneu estourou, o que que houve aí que o carro dela veio totalmente desgovernado e colidiu aí com a carreta que vinha no sentido contrário. Mas, de antemão, eu desejo aí a todos os familiares, amigos, colegas de trabalho, muita força nessa hora difícil e que Deus coloque ele num bom lugar. Então é isso aí, pessoal. São as informações aí que a gente conseguiu apurar, né? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos aí de A a Z, de 0 a 100. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais informações das estradas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com Deus e até o próximo vídeo com Deus e até o próximo vídeo com Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com Deus.